Deputado Camilo Capim Beribi. Muito obrigado, senhor presidente. No dia de ontem, o governo federal lançou o programa Verde Amarelo para estimular a contratação de jovens. Na verdade, se trata de mais uma bolsa empresária que vai ser paga pelo seguro-desemprego. Veja que o governo lança um programa para desonerar o custo da folha para o setor empresarial em cerca de 34%, aumentando o ganho dos empresários que não vão ter mais que pagar a contribuição do INSS, que vão reduzir a contribuição para o FGTS de 8% para 2% e que no pagamento da multa por demissão sem justa causa cai de 40% para 20%. Mas, segundo diz a medida provisória, isso vai ser negociado entre o empregador e o trabalhador. Quem é que tem, senhor presidente, a força para estabelecer em quais condições vai se dar o pagamento dessa multa? É o trabalhador que precisa desesperadamente do emprego ou é o empregador que decide se vai contratar ou não? Então, veja, é um escárnio com os desempregados desse país estabelecer um programa para taxar em 7,5% o valor recebido do seguro-desemprego para pagar aos empresários. Essa é uma decisão que só mostra o caráter elitista desse governo virado de costas para aqueles que mais precisam e dando o dinheiro do desempregado para o grande empresário brasileiro. Isso é lamentável, senhor presidente, e vamos combater esses 7,5%. Se alguém tem que pagar isso, não é o desempregado, é aqueles que têm muito e há muitos anos nesse país. Obrigado.